Mas o Tonho, rapaz, o Tonho não é fácil não. Morava cerca de uma légua e meia da cidade. E naquela dificuldade toda ali, aquele trem, longe, mas ele deu uma vontade doida de molhar a boca, lambiscar uma caixa assim. Aí pensou assim, eu que vou lá na rua, lá na venda do Zé Baiba e já trago logo um meio litro dela pra eu e eu vou passando o dia mais melhor. Aí pegou, saiu, no caminho tinha que passar, no arraiarzinho. Aí ele viu lá o compadre Zé Nereu, amigo dele de copo. Zé Nereu, na ginela ali que ia ter, ô Zé Nereu, vão na rua. Lá vou lá buscar uma caixa, ó. Aí o Zé Nereu foi, agarrou e falou com ele assim, hoje eu não vou não, mas traz pra mim. Traz meio litro pra mim, ô Tonho. Aí o Tonho falou assim, não, não é difícil não, eu tô levando um litro aqui e eu trago o meio pra mim e trago o meio pra você também. Aí foi na que batida ali pra estrada fora, dois querem chegar lá pra tomar um, chegou e falou com o Zé Baiba, ô Zé Baiba, põe uma pra mim aí, eu vou levar meio litro também. O Zé Baiba pôs e bebeu, fez uma micota bonita, que até jogou com a de Quimpo Santo. O Zé Baiba pôs meio litro pra ele, aí falou assim, põe mais meio agora, ô Zé Baiba. Aí o Zé Baiba, ô Zé Baiba, pegou o litro, pôs mais meio pra ele. E aquele trem, menino, depois no bornalho, jogou no ombro e já pegou a estrada de novo. Tava aí mando chuva, pensou assim, eu vou em onde que a chuva cai. E foi, quando foi passando a raialho, o talho do Zé Neireu já tava lá, já desassossegado, com vontade de tomar também. Aí já gritou com ele, ô Tonho, uai, uai Tonho, cê tá meio arrumado, eu já sei bebeu na bebica de quimna, na estrada aí. Aí eu fui e falo com ele, cadê o meu litro da cachaça? Eu não pedi a cê pra trazer o meio, onde é que tá? Jói, eu ando atrás dele, é assim, o bornalho. Aí agarrou o jopo, Nereu, assim, que tem. Ô, compadre Nereu, deixa eu te falar um negócio. Eu cheguei lá na venda, eu pedi o Zé Baiba, meio litro de cachaça e pôs. Aí eu pedi o seu meio litro de cachaça também, pôs pro Riba. E eu vim vindo com ela, que eu tenho, rapaz, uma seia de doido, e eu parei na estrada e bebi. Um cadiquinho, fui bebendo, que eu trouxe. Cê acredita que pra mim chegar na minha, lá no fundo, eu tive que beber a sua primeiro? Cê me adescuipa, Zé Nereu, mas eu bebi o seu caixaça.